Galera, tô trazendo pra vocês aqui um sparringzinho aqui de ontem na Academia SandaBall Chinês pra vocês, tá certo? Mas também tem uma surpresinha aí pra vocês hoje aqui no canal. Então, vamos lá! Galera, estou trazendo vamos aqui na área, vocês estão no canal SandaBall Chinês SPC. Galera, é o seguinte, tô trazendo hoje aqui um sparringzinho de ontem aqui dos meninos na academia, tá certo? Deixei aí sem cortes pra vocês estarem apreciando. Então, deixa seus comentários, deixa seu like, tá certo? E vamos lá! Mas antes, eu tô trazendo pra vocês, galera, um curso online top, galera! Top pra vocês, quem gosta de 21. Vocês sabem que eu manjo um pouco de 21, né? Então, vocês vão estar treinando em casa, podendo ter essa oportunidade de treinar em casa o 21, ou seja, como aprender 21 em casa, sem sair de sua casa, sem sair do conforto de sua casa. Então, vai ser top pra vocês, tá certo? Eu vou deixar aqui, eu vou mostrar um pouquinho aqui e vou estar falando pra vocês, beleza? Esse curso online de 21 é da melhor qualidade, galera, da origem do hip-man, da mesma linhagem do hip-man, ou seja, você vai aprender o melhor 21 no conforto de sua casa. Então, clica aí no linha abaixo, tá certo? E você vai aprender o passo a passo online, direto de sua casa, sozinho ou com algum amigo. Então, é esse o recado e vamos para o Spark! E você vai aprender o nosso curso online, né? Hum, cuidado aí na parede Ficou fupado Ficou fupado, tá aqui você não tinha visto Ficou fupado Ficou fupado Ficou fupado Ficou fupado Ficou fupado Ficou fupado Ficou fupado